Oi menina, estava com saudade de fazer vídeo pra vocês. Hoje eu acordei bem inspirada, menininha, e coloquei essa minha sandália que eu levei inclusive na viagem. Gente, essa sandália que é aquele estilo Gisele, salto médio, bloco, ela é incrível. Dá uma olhada, se não é muita inspiração, essa malha de strass com a fivela. Olha o luxo que fica e olha como não limita pra te usar tanto de dia quanto à noite. Coloquei com alfaiataria, mas pode tranquilo colocar com jeans rasgado e uma regata, ela fica linda. Gente, com vestido, com calça de alfaiataria e uma jaqueta jeans pra contrapor. Também, ó, o salto dela é aquele salto cinco centímetros, então ele é muito confortável. E eu gosto que aqui tem a traseira também, que fica ótimo com calça.